Nossa, afinalmente chegou, né? Você demorou. Então, aqui a gente trabalha com hora marcada. Agora, da próxima vez, me avise, por favor, porque senão eu não consegui, mas já tem tempo que eu acho que vai, pode aceitar isso e se rejeitar. Deixa eu ver se eu assumi isso. Bom, pelo que eu vi, você já tirou o esmalte, né? Muito bem, mas senão atrasa o meu trabalho. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidão. Tem que ser bom. Tô só empurrando aqui, ó, porque nem um pedaço de unha aqui do lado. Você tentou tirar com a chunga em casa? Dá pra ver. Tira aí. Enfim, vamos começar. Vou passar um higienizador na sua suíça. Já vai até meio juntinho nessa sua suíça. Tira aí. Tá. Tem que ter um pouco. Tira aí. Tira aí. Outro É pra agilizar bem E pro produto Entenda contigo Qual tipo de Qual tipo de Chip você quer Quadrado Ponte agudo Que é o meu redondo Olha lá Redondo É o de quadro Ah tá Tá aqui As suas unhas Estão Estão sujas Você Não vai falar nada Olha isso Você trabalha lá fora Ok Comprei então Outro Ok Deixa eu ver Tá ótimo Antes de escolher a cor Eu vou botar esse aqui Pra separar os seus dedinhos Pra você não fazer a porrada De ficar encostando Eu vou botar tudo E vou botar tudo Porque eu posso chegar Atrasado e não tem tempo Tira tudo E reposto de novo Tá bom Tá bom De novo De novo Mas eu vou passar Eu vou passar Esse zero Para as unhas Fortalecedor Porque eu vi E a sua unha Ela estava um pouco grande Só que ela estava Quebrada Mas eu comprei Então Agora Vou botar tudo Uma distesa Tira Uma distesa Eu vou botar tudo Numa distesa Então Dua Ela Dua Dua Tira Dua Dua Lua Dua 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 O que é isso? I think this is a size journal of my head. Eu vou te mostrar Agora eu vou te mostrar Tenho Esse azul Cintilante Ele é bonito Agora eu tenho O gelo aí Que legal Tenho esse pra pessoas mais básicas Que gostam de um branquinho E um pelinho por cima Deixa eu te mostrar Opa Tá aqui seu dedinho Gostou Vou te mostrar Vou te mostrar Esse que é rosa Meio roxo O que você acha Esse azul que ele é seco Ele não tem nenhum tipo de brilho Olha Ele é lindo Ele fica lindo Muito lindo E bom Por aqui não tem brilho Não é tão Chamativo Mas a cor dele É chamativo E esse aqui também Mais noticinho Rosa bem clarinho E Vamos pôr o final Esse Que é tipo Laranja mais clara São Qual que você quer? O azul Sintilante Ok Compre ele Em cima Ok Primeiro Deixa eu lixar a sua unha Deixa eu lixar a unha Deixa eu lixar a unha Ok Quer fim Fala Então eu não pergunto a fofoga, né? Será que não tá se aguentando? Ah, não O que aconteceu com ele? Traiu a mulher E como que você sobe aqui? Não sei E aí? Ela descobriu mesmo Era encheada Meu Deus, que barbaridade De que foi parada Ok E como é que foi? O desenrolar dessa história Nossa, terrível Ele ainda ficou guardinhada Guardinhada Não tem vergonha agora, né? E essa encheada também, né? A flor desse cheiro Estou estranhando Ok Vamos começar Eu vou fazer Aqui, 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 eu vou fazer Ok. Até a mão. Flick, 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 flick. Perfeito. Deixa eu secar a mão pra outra mão. Deixa eu secar a mão pra outra mão. Flicky, 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 flicky. Ok. Flicky, flicky, flicky. vai su mama Esse esmalte ele é ótimo, você passa a boca a sua decisão Ele te fixa Perfeito Agora me conta Esse aqui você vai querer com a uña Nessa, então Vamos esperecer um pouquinho Enquanto isso vai ser na minha uña Ok, eu acho que eu tenho que pegar um pouco Ok Perfeito Agora esteja aqui Com o pé Ficou perfeito Amei Você gostou? Se você gostou, bora Então, deixa eu ver como você ficou 45 reais Cardão Deixa eu pegar minha vitrine aqui A senha, por favor Muito obrigada Claro Eu só não vou botar foto Não precisa Mas ficou lindo Não, não ficou feio de nenhum Amei Você gostou? É o que importa Que bom Te vejo no próximo mês E não se atrasa Tchau Terminamos por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E deixa o seu comentário A gente comenta Para incluir o seu nome Tá bom Obrigada A você que assistiu Um beijo E até o próximo vídeo Tchau